Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, só que faz amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile, só que faz amiga Olha o que ela faz no baile, só que faz amiga É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha o que ela faz no baile, só que faz amiga Olha o que ela faz no baile, só que faz amiga